Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito Tudo bem com vocês? Eu sou Diúlio de Amanjá E hoje eu venho com uma simpatia pra você Que fala assim Eu queria muito que fulano pensasse em mim, tá? Eu queria muito que o moço que eu gosto pensasse em mim Que a moça que eu gosto pensasse em mim Enfim, pra qualquer caso, tá pessoal? Só que você queira que aquela pessoa pense assim Muito em você, tá bom? Ao ponto de sentir muito a tua falta E querer vir falar com você, tá? Pode ser pra um ex, pode ser pra um namorado Que tá meio frio, meio distante Enfim, pode ser até mesmo pra um familiar Que se distanciou e você sente a falta dessa pessoa Pode ser feito pra todos esses casos, tá? Pessoal, eu não trouxe aqui Porque isso vocês vão ter que fazer lá no fogão, tá bom? Da casa de vocês Vocês vão precisar de uma panela, tá bom? Dois copos com água, tá? Dois copos, tá? Normal, cheio, com água Coloca dentro da panela Três colheres bem cheias de açúcar E uma colher bem cheia de mel Mas, que nem eu costumo dizer Se você tem desconfiança Ou não tem certeza Se essa pessoa não tem o orixá dela De frente, o xóse Faça com melado Porque se ela tiver o xóse Como o orixá dela Vai dar problema, tá? Vai quenzilar com o orixá Então, use o melado de cana Se você falar Ah, não Eu sei que ele é o gum É o xangô É o baluaê É o oçaim É... Enfim Outro orixá Não é o xóse Tá Daí você pode usar o mel, tá? Vai uma colher de mel Vocês vão pegar um papel E vão escrever o nome da pessoa Sete vezes Fulano de tal 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 Sete vezes A lápis Tá, pessoal? Vão colocar todas essas coisas Que eu disse dentro da panela Dois copos de água Três colheres de açúcar Uma colher de mel Ou melado E vão botar pra ferver Na hora que começar a ferver essa água Vocês vão pegar esse papel E vão jogar lá dentro E vão falar Assim como essa água ferve Há de ferver O pensamento de fulano Tá? Fala o nome completo da pessoa Por mim Repitam essa frase Que eu disse agora Sete vezes Terminou? Desliga o fogo Espera essa água Dar uma mornadinha Vá num lugar assim Que tenha grama Que tenha terra Tá? De natureza Não joga no chão No asfalto, não E joga essa água Vira de costa E volta pra casa Tá bom, pessoal? Essa pessoa vai começar A pensar em você Tá? Você vai começar A estar no pensamento dela O tempo todo Ao ponto Dessa pessoa Começar a sentir Tua falta Tá bom, pessoal? Faça com fé Não tem dia Tá? Não tem lua E não tem hora Pra realizar Essa simpatia Ela pode ser feita De acordo com a necessidade De vocês Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Precisando de consulta Ou trabalhos espirituais Tá? O telefone Tá aí na tela Tá? É meu Ates também Você pode entrar Em contato por lá Se tiveram dúvidas Sobre a simpatia Escrevam no e-mail Que está aparecendo Também aí na tela Se gostaram Da simpatia Dê um gostei Aí no vídeo Se ainda não se inscreverem Em meu canal Peço que se inscrevam Divulguem os vídeos Tá, pessoal? Também das simpatias Assim vocês podem Estar ajudando Outras pessoas Assim como uma simpatia Talvez aqui do canal Tenha ajudado você Talvez também Ela venha ajudar Outras pessoas Então divulguem os vídeos Tá, pessoal? Um beijão Pra todos vocês Que Pai Oxalá Venha abençoar A vida de cada um Trazendo luz Trazendo paz Trazendo sabedoria Tá bom, pessoal? Até uma próxima Axé I'm friends with the monster That's under my bed Get along with the voices Inside of my head You're trying to save me Stop holding your breath And you think